Música Autoridade Município Dili orienta a Guarda de Gestão Município Dili Atuaçai Polícia Tidurnebe, Comunidade Monta, Iha, Estrada Clara Presidente Autoridade Município Dili Tersane A Guarda de Gestão Município Dili Atuaçai Polícia Tidurnebe, Comunidade Monta, Iha, Estrada Clara Iha, Kapital Dili Tamba, Aktune, La, Iha, Autorização, Iha, Autoridade Município Dili No Considera Contra Lei Orden Público Ba, Ami, Estrada Mercado Magnet Dizikuta lei, Dekreti Lei de 33 para 2 mili Ongira, Iha, Nya, Uma, Uy, Nia, Disculpa Kono, Iha, Temana, Estrada Ami, Si, Hakara, Klok, Ami, Sempre Dizikuta Ongira, Nya, Funya, Ona, Polícia Tidur Temana, 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 Os Públicos Dili Ongira, Akshay Polícia Tidur Ami, Kalahari, Alu, Nya, Dizikuta E, Preparamento, Iha, Lini A Raonjosa Cama, Iha, Conf 농 JOSHUA Komunidade News Kono E, KOMESA, ONA, COSETIN PENASA, ONA, TINEM a polícia está nos salvo se apresentava al-dea basso-ku tem que ser despaisulai aminha cara na fute de gente se dá de me obter no cansi a nascimento o ato de corajas estão munisipi di lhe alunei tamo considera laiha coordenasa o autorado lokal iha kadasso-ko noal leyan O protocolo é educacional, ruim, o policial, o policial, não é a minha sala. E não é a sala, não é a sala. E depois, a mesma situação é a situação. A situação é a sala, não é a sala, não é a sala. O movimento, os transportes, não é nunca de mim. Sempre na casa. Então, despacho, depende de tudo. Então, despacho, não é a informação. Olha aqui, o senhor Flat és Marilas. Entret número 20 em different route, pedindo ordem para cinema. Objevamos falar sobre contra mobile em um caminho. Aika morreu, pedindo esta cadeira. E deixamos deslizadas pela escolha. O primeiro... Como se fosse uma mulher calmada, porque eles não se importam, não se importam. A confusão entre a comunidade de Syrah, não se importam. E vocês não se importam. Não se importam. Eu respeito a carta do espaço. Para isso não se importam. Mas a carta é que não se importam. Não se importam. Não se importam. Obrigado por assistir.